Alô minha galerinha que acompanha o canal aqui oficial, a todos vocês que chegaram nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui mais uma abelha que a gente encontrou nesse verão aqui do nosso agresto pernambucano, um forte abraço aí a todos vocês mostrando aqui essa paisagem vou mostrar umas abelhas para você que a gente está tirando aqui no nosso período aqui agora o tempo é de mel nesse verão, está muito verde que choveu bastante aqui na nossa região esse rio aqui era um rio que nunca secava e depois dessa chuva aqui ele não secou mesmo gente olha, muita água ainda, baixou um pouco mas tem muita água ainda, está muito fundo a gente vai mostrar para vocês aqui ó, que maravilha vou mostrar agora gente uma abelha, a gente está se preparando para tirar ela vou mostrar essa abelha para vocês agora, aqui ó, vem para cá na beirada do rio aqui ó, na beirada do rio aqui ó, mostrar para vocês está ali ó, por trás dessa dessa pedra aqui ó, olha só gente, ela entra aqui ó, olha ela aí ó, vou puxar esse lugar de mato aqui olha que lugar top demais ó, olha só, buracos ali ó, mas ela é mesmo aqui ó ó, vou tentar chegar perto e mostrar para vocês ela é aqui gente, olha só ela é aqui gente, olha só ó, ela está aliando aí, ela entrando aí gente vou tentar tirar essa pedra, para ver se eu pego ela para mostrar para vocês dentro ó, já veio para morder ó, já veio para morder ó, para morder não, já está aí mordendo a bicha é braba, olha só, olha só, olha ela mordendo aqui ó ó, é uma abelha muito braba gente a gente está vendo aí que ela está choca ó, está pequena ainda, uma abelha pequena a gente vai mostrar para vocês as capinhas dela a gente vai preparar aqui e mostrar para vocês as capas dela aí galerinha, já pus uma fumacinha ó, olha só, afastar aqui para mostrar para vocês olha só, muita capa, está um pouco de fumaça nelas aí a gente vai tirar esse mel aí, muito mel e a gente só tem a desejar forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo valeu gente, até o próximo vídeo valeu, vamos tirar essa beijo cheiro a todos vocês